Olá, muito bom dia pra você! Seja bem-vindo a essa terça-feira, dia 17 de dezembro de 2019. E agora a gente tá começando ao vivo mais uma edição do Manhã no Ar, aqui pela TV A Crítica, viu? Até às 8h30 da manhã, sempre trazendo muita informação pra você. Agora confere comigo o que vai ser destaque na edição de hoje. Polícia divulga a imagem do principal suspeito da morte da jovem Heloísa Medeiros, que teve o corpo encontrado na madrugada do último domingo em uma residência no centro de Manaus. O advogado dele prometeu que o rapaz se apresentaria para a polícia ontem, mas isso não aconteceu. Revoltado, o tio dessa vítima pede ajuda da população para localizar esse suspeito. A gente agora pede justiça, pede ajuda da população que nos ajude a encontrar esse maníaco e que matou brutalmente a minha sobrinha Heloísa Medeiros da Silva. Homem procura a polícia e confessa que abusava sexualmente da própria filha, uma menina de apenas 12 anos de idade. Ele pediu ajuda pra cessar essa violência, né? Ele queria ser preso, né? Pois a sua consciência estava pesando. Fomos até o local onde o casal reside, né? Falar com a vítima. Ela confirmou que ela vinha constantemente sofrendo essa violência aí. Violência também nas ruas. Casal assalta pessoas em parada de ônibus. Uma câmera de vigilância registrou a ação dos suspeitos. O homem pilota a motocicleta e a mulher é responsável por fazer os arrastões. Esse mesmo casal já tinha feito outras vítimas ali nas proximidades da avenida Itaberaba, no conjunto Francisca Mendes. Em outro ponto da cidade, a vítima dos criminosos foi uma mulher. Ela foi agredida e obrigada a deitar na calçada. É possível ver quando os suspeitos chegam em um carro, um HB-20 preto. Eles param o veículo e é quando o condutor desse carro aponta uma arma de fogo para a vítima e anuncia o assalto. Depois disso, dois suspeitos descem do veículo para recolher os objetos pessoais dessa vítima. Olha, trata-se de um homem aí, uma vítima. E quatro linhas de ônibus do transporte coletivo foram alvo de assaltantes ontem à noite. Em um dos casos, os suspeitos terminaram presos. E tinha até uma mulher entre os criminosos. Você vai ver também, novo presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, toma posse. Durante a cerimônia, a presença do governador cassado, José Melo, chamou a atenção. Ele transitou pelo local e foi cumprimentado por várias autoridades. E o governo do Estado vai idenizar mil famílias que tiveram as casas destruídas há cerca de um ano por um incêndio no bairro Educandos. Câmara Federal aprova a nova lei de informática que agora segue para a sanção presidencial. O texto manteve a competitividade da Zona Franca de Manaus em relação ao setor. E hoje tem mais de 300 vagas de emprego nos postos do Cine. O detalhe é que a maioria delas é para quem está procurando o... Para quem está à procura do primeiro emprego formal, viu? E você vai conhecer uma história de superação do homem que se tornou o primeiro médico portador de deficiência física aqui no nosso Estado. Luiz Herbert veio de Irunepé, interior do Estado. Ingressou no curso de medicina quando a cota de PCDs ainda não era vigente. E acredite, se classificou em terceiro lugar em um dos cursos mais concorridos do Estado. Eu queria entender minha deficiência e queria também ajudar pessoas a entender. É uma grande motivação. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no ar, o seu dia começa aqui. Música 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 Obrigado.